De manhã o pássaro canta saudando uma nova aurora Cata uma semente e come, procura, arpista e devora Nós dois também somos pássaros longe da fauna e da flora Que o show inicie agora e é de bem que a gente diga Entre cantiga e almoço vamos dar vez a cantiga Primeiro se enche a alma e depois se enche a barriga O tigre mata-se a briga e usa das garras que tem Quando ataca é no pescoço pra não dar chance a alguém Nós dois também somos feras mas não matamos ninguém Lutamos pra estarmos bem e pra todo mundo entender Como no jogo da vida é importante vencer Eu sempre preparo a alma pra o que possa acontecer O peixe nasceu pra ter peito guerra e barbatana Vendo o cardume mergulha tendo a água e lispadana Nós dois também somos peixes longe da orla praiana Entre estrela e filigrana a nossa voz sempre ecoa Até nas disputas tento me controlar numa boa Que as vezes o resultado não satisfaz a pessoa O padre é quem abençoa na missa e na homilia Holocausto e sacramento confissão e elegia Nós dois também somos padres na missa da cantoria A prática e a teoria como ouro e o estanho Vamos nos equivalendo pra sermos de um só tamanho Atirando mil palavras até juntar um rebanho Tem político diz que eu ganho que o dono daqui sou eu Utilizando mentiras gastando que não é ser E nós somos os candidatos que todo mundo elegeu De fato você e eu distribuímos talento Temos que fazer bonito procurando o crescimento Que muita gente se espelha no nosso comportamento De coronel e sargento um cabo não se aproveita De sobrinho, de juiz e de marido, de prefeita Nós não somos nada disso mas todo mundo respeita Nós somos uma receita que o projeto não cancela Temos que fazer o máximo pra darmos nossa parcela Que nós somos a vitrine pra o mundo se ver por ela Tem dupla que faz tabela, usa o balaio e a voz Faz a coreografia, copra que caprichando nos memóis E no jogo individual não tem quem ganhe pra nós Nós dois vivemos a voz cantando pra pais e primos Mostrando o que mais nós temos, esboçando o que sentimos A plateia só consegue quando nós distribuímos Tem dupla que busca os símbolos do jornal e da TV Capricha na gravação e prepara no DVD Porém cantando na hora eu sou mais eu e você Nós agradamos porque brilhamos no linguajar Não se faz imitação e nem se tenta copiar Em vez de imitar os outros eu acho milocriar Na maneira de jogar um é fraco, outro é profundo Ronaldo venceu, Romário venceu, Raimundo é de mundo Pelé venceu, Maradona e ninguém venceu e Raimundo Nós aceleramos fundo nos asfaltos principais Muitas vezes nas BRs e às vezes nas vicinais E até quando reduzimos estamos correndo demais Entre as fórmulas principais piloto é quem se apresenta Às vezes puxa duzentos, outros trezentos e cinquenta E a marcha dos nossos versos o povo é quem orienta A gente se movimenta de centro à periferia O universo nos segue e o planeta nos copia E nossa arte vira pam o que o mundo quer todo dia Paulo Afonso é a energia de Delmiro conhecido Iluminando o Nordeste que estava escurecido Nossa energia poética da pane mas eu duvido A nossa dupla tem sido lealmente elogiada Nós partimos para os dois é um pouquinho pra cada Cada tarde vai felicida e cada festa abençoada Tem nave que é lançada e cai no oceano cheio Pela falha do foguete e talvez por uma perreio E a nossa nave poética não se parte pelo meio Nossa dupla acerta em cheio na hora que está cantando Como o peso das saudades os corações latejando O mundo aguça e zumbido pra o que nós estamos falando Eu trouxe Valde cantando pra menina e pra mulher Disseram quero é Raimundo o cantador que tem mistério E eu não fiz o que queria mas faço o que o povo quer Amor de uma chance ao ver é Deus estando a meu favor Quero conquistar meu povo ser feliz seja onde for Porque quem sobe pra o ringue não escolhe o lutador Hoje eu trouxe um professor que canta sem ter ensaio Que faz com toda certeza e velocidade do raio Que ninguém bota rodilha sem poder pegar balaio Ninguém vem cantar balaio nem no cinto e nem na rua Toda vez que eu venho aqui e a minha cantiga é crua E a minha metamorfose até hoje continua Tenha conta e efetua com raciocínio e fim E a minha metamorfose até hoje Eu sei que vou sofrer muito hoje Você cantando ao seu lado Sei que vai ser uma pizza que eu vou levar de manhã Mas quem tem medo de espinha A minha não come cura Eu aqui já tenho fã Mas não vou jogar o laço O Inês faz suas palavras que esse jogo eu também faço Mas aqui não tem covarde pra entrar com o espinhaço Quando o sertão tá chovido ganha mais intensidade As juremas ficam brancas com flores em quantidade Parecendo a cabeça de um homem de cem de idade O sertão tendo umidade melhora toda semana A cor fica diferente e até a campinarana Se parece um leque verde que a mão de Jesus abana Cresce mais a gita irana, a rula mais a burguesa Água barrenta de chuva, incêndio, açude e represa E os tabuleiros vestidos nos trajes da natureza Rola a pedra com certeza como uma montanha russa A asa branca regressa com uma cascata soluça E fica um buraco no chão onde um boi escaramuz A cachoeira só luce com água pra todo lado Coisas distantes do rio e a fartura do roçado Apaga os rastros da fome que a secantina deixa O sertão sendo molhado dele eu faço propaganda Da terra de leite e mel onde o povo judeu anda Só ficam faltando os anjos mas Jesus querendo manda Quem vai lá pra toda banda vai ver uma flor na rama As folhas cheirando a chuva, o solo cheirando a lama Mostrando que o céu é longe mas Deus escuta quem chama Onde a água se derrama pelas terras do sertão Há uma mudança brusca num pé de cara manchão Jogando as rosas vermelhas como um tapete no chão Dá pra se ver no sertão o que que é como terra encantada Pelo acúmulo da cheia pela mato ornamentada E pela multiplicação dos imboais na estrada O sertão tem terra molhado atrás de volta ribaçã É bonito o pé de turco e mais lindo é o flamboyão Recebendo as faixas brancas das luz lindas da manhã A brisa corre na chão, o lodo cresce na rocha A água cresce no rio, a terra na capa frouxa A rachadura da cova, a plantação desabroxa A água desce da rocha, o favo recebe as abelhas Um paquero pastoreia o bezerro, as ovelhas Com sorrisos canjarados que atinjam as nuas orelhas A bomba ali das ovelhas, o mugido na chapada De vez em quando uma faca limpa uma lama de enxada Deus normalmente é cantado no coral da passarada Se a terra ressecada fica muito diferente Traz de volta a Tana Jura num período de sol quente E o sapo dá um aviso que vai chover novamente O sussurro da enchente vai sobrando nas cascatas As flores vão se mexendo no riboliço das matas Nesse meio Deus se mostra com suas mãos abstratas Ai ribanceiras levadas pelo rio furioso Bode persegue as cabritas e junta ao pé de fedegoso Porque bode é como o homem se é sadio é frio Se ele é sadio é maior O sertão fica cheiroso vê se o perfume render E nasce uma flor no canto da que acabou de morrer E a chuva devolve tudo que vive o sertão perder Ninguém precisa comer unha de gato em favela A vaca tange pra longe e uma bezerra amarela Pra poder dar um descanso aos leites do peito dela Uma vaca magricela vai comer um capim novo Árvores que foram despidas a chuva veste de novo E vai aumentando a dosagem na esperança do bom A planta aumenta o reino novo e o riacho fica cheio Atrás de preia e moco o cachorro dá um passeio Não precisa de vestida atrás de cabrito aê O rio canta mais cheio, a enchente se nivela A seca desaparece, leva os urubus com ela Que normalmente se servem do corpo das vítimas Fica uma cadeia bela com diferente retrado O peixe solta excremento, quer alimento do pato O rato come mosquito e a cobra devora o rato As cores verdes do mato já atingiram outra esfera O sertão tava queimado, mas não tá mais como era E admira a rapidez que o sertão se recupera O rio como uma fera parte pra o delta do mar Pra animal sobra pacho, pra homem vem o jantar Que ninguém quebra as algemas da cadeia alimentar Agora em todo lugar se vê sinai de fartura Os potes não tão mais secos, a terra não está mais dura Que Deus opera calado e a curva serve de cura O canto da saracura parecendo um imineu De noite chove de novo e a treva é da cor de breu E o carão dá um aviso, o nosso sertão choveu Na verdade já chuveu nos roçados do sertão Porque os pingos da chuva descendo de burbutamos São punhados de milagres que o céu sacode no chão Tem água no cacimbão que é um líquido saboroso A enxada vira arma do homem laborioso E parasita o ré pra rua que é lugar de preguiçoso Que o sertão está charmoso, todo mundo está sentindo Num relâmpago até parece e o firmamento se abrindo E o truão é pra dizer que a invernada está vindo Menino fica pulindo num pé de mato comprido Camponesa vai pra roça e faz um nó no vestido Pra tornar-se um ajudante dos trabalhos no marido Depois do sertão chovido vincado uma fonte mina É bonito ver se as cores da aquarela divina Essa tela que Deus pinta dá de graça e não assina Como a chuva nordestina se afasta o tempo precário A palavra que é fartura entra no dicionário Enquanto a palavra fome foge do vocabulário Fica bonito o cenário O bucampone observando Incorga o rio e riacho Se vê a água sobrando E enxuga o rosto das vítimas que só viviam chorando A palavra febre é hora E a álbum que só viviam A palavra febre é hora E a álbum que só viviam A álbum que só viviam Quadro melhor do que nós, quem puder pintar que pinte Eu ainda faço um verso sem gaguejar no seguinte Sessenta e três de idade e uma energia de vinte Eu não me rendo a cinta e se alguém achar eu não acho Indo em caro, madrugada, atravesso, serra e reajo Que só depois dos noventa boto o matulão abaixo Sem ter medo de despacho, desafio ou desaforo Sem a inexperiência do meu tempo de calor Cabelos da cor de prata com versos que valem ouro Eu ainda evito o choro através da gargalhada Nem sinto cabelos brancos nem a matéria enfadada Estou vendendo saúde sem usar balcão nem nada Apesar da longa estrada o cansaço não me invade Porque me sobra coragem, espírito e boa vontade Cinquenta anos de luta sem o peso da metade Eu não ligo pra idade, eu sei que não vou ceder O tempo sempre me ataca, mas eu sei me defender Pra isso eu tenho uma arma que é gostar de viver Eu busco surpreender com a viola no braço Procuro ser caprichoso nos improvisos Que faço matéria de carne e osso parecendo ferro e as Com uma viola no braço correndo atrás do cartaz Agradando em cantoria, disputando festivais Eu já tirei muitas milhas, mas ainda aguento mais Entre os profissionais minha vaga é conseguida Pelos trabalhos prestados e pelos anos de vida Que um alicerce bem feito deixa a casa garantida Carregando a cruz da vida e eu não me sinto indefeso Será pra estar machucado, meu corpo ainda está ileso Que eu já calejei os ombros, nem tô mais sentindo peso No trabalho e no respeito tenho feito o meu esquema Da serra do araripe de russas ou borborema Quem plantou vitória reja não colhe espinho de jurema Eu só tracei um esquema viver do ritmo e da guela Fugir de qualquer curral ou pular por qualquer cancela Se a vida mexer comigo eu também brinco com ela Eu encaro a criatela pra ter o mesmo tamanho Pra humilhar meu micalo, pra não brigar não me assanho Quem fez o que eu tenho feito recebe um prêmio bem ganho As anos eu acompanho em cada apresentação Enquanto o Brasil tiver liberdade de expressão Eu vou cantando o que sinto e falando com o coração Você foi revelação lá em Campinas cidade Através dos meus congressos depois virou sumidade Se hoje ganhar pra mim já não é nem novidade Eu não ligo pra idade se não sou adolescente Porque no livro da vida tem uma aula somente Eu viro a página de trás pra tentar ler a da Fran Você nunca foi suplente nem fica em meio de estrada Faz é contar os degravos até o fim da escada Que quando o toureiro é fraco morre com qualquer chifrada Eu sei que a cruz é pesada Mas eu preciso levar E da maneira do cigano preciso continuar Nem marcar nem pra mim mesmo o canto que eu vou parar Pois então pode cantar para o povo ouvir e ver Se eu perder para o melhor não é desgosto é prazer Só bata se eu lhe agredir e só fira se eu lhe ofender Eu não quero lhe ofender que eu não gosto de ser chato Você está se queixando mas pra mim não é boato Um discurso derrotista sempre enterra o candidato Eu estou mostrando o fato que tem maior relevância Maturidade não é do tamanho da infância Muitas vezes a humildade derrota a ignorância Eu estou na outra instância só tentando conversar Dizendo que encaro o tempo e que gosto de observar Que me preparei pra vida e vou onde ela me levar O seu primeiro lugar hoje eu não posso obter Contudo ainda lhe frito sem ter medo de perder Melhor dizer que sou fraco do que ser forte sem ser Mas não preciso dizer porque ninguém está mandando Nem tá abrindo o sessão pra ver alguém se queixando O povo que está na sala quer nos escutar cantando Você diz que eu estou chorando mas eu estou conformado Pode ser de lágrimas falsas feitas no tempo passado O crocodilo também chora mas mata um boi afogado Não lhe fiz ameaçado nem lhe dei pó de promessa Porque todo jogador a gente tira e reveza Mas se quer vir pra meu lado vai ver que meu braço pés Eu estou fazendo uma peça mas ainda não sei esquecendo Que eu vejo um buraco grande e o meu tamanho pequeno E quem pega em escorpião não tem medo de veneno Nem lhe chamei de pequeno nem lhe pus no contrabando Você é quem está dizendo e quem terminou se exaltando Veja que eu não sou raposo e que o cabo espanta gritando Você é um formidando pra João, Vital e Sofia É um ídolo de Pereira e do povo da freguesia Se você nem me chamasse nem tinha essa cantoria Eu gosto é de parceria, de cantiga bem cantada De um baião bem ritmado, de uma voz interpretada Que ninguém convence o mundo não tanto fazendo nada A sua árvore é pesada mas que é mogne buriti Seu alcance é muito longo e muito forte no seu QI Hoje é dono de um palco que era meu e perdi Nunca vi dizer aqui que ganho de Laurentino Que passo por Vila Nova que sou melhor Constantino Eu sempre posei de vítima pra ver se engano o destino Você além de Ladino tem um saber tão profundo Ninguém consegue ofender e a matéria de Raimundo Diz que não ganha dos outros mas ganha de todo mundo Você acelera fundo Só cai quem for idiota Eu não me rendo a derrota no pináculo eu vou subir Só que você também sobe procurando o seu porvir E não há quem coloque um calço pra fazer você cair Pode substituir em Barbosa e Joaquim Nabuco Saiu lá da Paraíba e me afundou em Pernambuco Sua gruta é muito funda só entra quem for maluco No Brasil ou Pernambuco No Brasil ou Pernambuco, na gente novo em Dakar Você é sempre o melhor jogador titular Quem for lhe tirar de tempo vai ter que lhe desligar Deus me livre de manchar o seu nome imaculado A nossa dupla foi feita e tá me dando resultado E se não fosse seu prestígio eu já tava aposentado Eu lhe trato com cuidado por ser um bardo expoente Eu nunca entrei pabulando o meu respeito ao ambiente De fato é a nossa história quem fala mais pela já Não havia nem rádio nem TV que pudesse animar a meninada Só a bola de meio costurada Tabuada e a carta de ABC As meninas usavam bambuleiro num gigado moderno de uma dança E eu corria no meio da ervança pra achata na jura Em meio aos bredos de um chão Com os brinquedos que eu brinquei no meu tempo de criança Desprezar meus brinquedos me fez mal E escondê-los no fundo de um baú Uma máscara de um velho papangu Que eu tentava pular no carnaval Minas vacas de osso num curral de pedrinhas da minha vizinhança Meu dinheiro de folha Uma balança que eu baixava e subia com os dedos Dei um chão assinando pra os brinquedos Que eu brincava no tempo de criança A peteca pequena era maneira Com a pena de pato, ganso e galo Mas na mão pois havia sempre um calo e os olhos repleto de poeira Toda tarde eu pegava a baladeira e percorria a nossa vizinhança Atirava com toda segurança acertando os pardais entre os lajeiros Dei um chão assinando pra os brinquedos Que eu brinquei no meu tempo de criança Como o tempo é de fato passageiro A infância é bonita e é fagueira Ninguém pode prendê-la a vida inteira Que seria até mesmo um exagero É que o trem do destino anda ligeiro E a infância correndo não alcança E quando eu volto no carro da lembrança Multiplico a metade dos meus medos Dei um chão assinando pra os brinquedos Que eu brincava no tempo de criança Tapa o olho do jeito de um pirata Com os outros colegas no terreiro A espada do jeito de um guerreiro Que existia na mais longínqua data Um carrinho todo enfeito de lata Que o tempo deixou como herança E a memória de um velho só descansa Quando sente saudade dos foguedos Dei um chão assinando pros brinquedos Que eu brinquei no meu tempo de criança Joguei tudo pra trás Mas foi pesado Esqueci da aldeia e do chalé Minha mãe me preparando Meu café e o meu pai me chamando Pra roçado Os anões viajando atrás do gado Sereno caindo na ervança Os curiscos descendo Como lança e lagartistas correndo Nos lajeiros Dei um chão assinando Pras brinquedos que eu brincava no tempo de criança Eu brincava de toca e de manja De esconde também barra bandeira De vaqueira era outra brincadeira Mas não tinha fazenda, gado e granja Um elástico com casca de galanja Atirava também como vingança Hoje em dia a ciência é quem lança Os teleguiados e torpedos Dei um chão assinando pros brinquedos Que eu brinquei no meu tempo de criança O meu tempo de criança E eu também tenho guardado Não pude deixar pra trás Não pude botar de lado Que nenhuma esponja serve Pra apagar meu passado Brinquei de anel de noivado Na infantil trajetória Na escola eu levei bolo Na força da palmatória Nem guardei no coração E nem afastei da memória A minha infância de glória Rolando sobre o capim O meu começo de vida Ora bom, ora ruim Não há bisturi que possa tirar De dentro de mim De trás que eu fiz estupine Com explosão de cratera O tempo da cachimbada Ainda hoje a gente espera Ninguém é do que eu fui Nem eu sou mais como ela As flores da primavera E a subida do aclive Os meus banhos na banheira Com cheiro de palmolive Morreram só nos meus olhos Mas na lembrança ainda vi Cumplicidades que tive Corrida na capoeira Dormida em cama de lona Ou um fogueiro na esteira Eu digo que é verdade E alguém diz que é brincadeira Toda infância passageira Não dá pra viver sonhando É que nessa passarela O tempo passa doando Mas num arrependimento A depois volta do mar Um berimbau imitando Uma harpa e uma lira Furadas de grau, ratai E espinhos de macambira Viveu o hoje é verdade E voltar o ontem é mentira No meio da macambira Até me sentia bem Formulando uma caçada De tatu e de vem, vem E a caça era de mentira E o seu caçador também Namoro no armazém E eu jamais esquecerei Minha boca não dá mais Os ardentes beijos que dei E o tempo não traz de volta Tudo aquilo que eu sonhei De tudo que eu estudei Só ficou uma coisinha Eu me sentava na frente Olhando a professorinha Sabendo que ela não tinha A mesma paixão que eu tinha Fazia da escolinha Biblioteca e museu Com medo de Papa Figo Vila Nova se escondeu E hoje tem gente que diz Diz que o Papa Figo Sou eu De alguns começos o meu Dá até pra explicar Que a moça me queria E eu pegava Me acoar E eu ficando entorido Com medo de revelar Impossível retornar A esses tempos joviais Até em sexo eu pensava Eu pensava correndo atrás de animais Hoje eu tropeço na frente E a morte galopa atrás Eu passei Eu passei coisa demais Entre sonho e aventura Até completar 18 metros e 60 de altura Minha história dá um livro mais grosso que a escritor De uma mocidade pura Eu sei que é longe de estar Pedir as bênçãos mais velhos Um de lá, outro de cá E hoje se eu peço ao meu filho Ele se zanga e não dá Hoje eu tenho que chorar Minha infância passageira Pois a história da vida se escreve dessa maneira A gente apaga alguns trechos E não pode apagá-la inteira Uma nuvem de poeira Aterrou meu sonho belo Meu drama não tem limite E o sofrer sem paralelo E a tempestade dos anos Desmoronou meu castelo Eu fui ficando amarelo E até a vista mais ruim Se o meu cabelo era preto Já está grisalho assim O tempo pintou a força Mas por não gostar de mim Os meus dentes de marfim E meus cantos de patativa Hoje uso prótese dentária Mas é coisa negativa Que nem mastiga direito E deixa calos na gengiva Nem que eu faça tentativa O jeito é mudar de classe O rosto tem tanto couro Que não cabe mais na face De fato a gente não morre Do jeito que a gente nós Eu vi o tempo rapaz Se rasgar as carnes do peito Hoje em dia usando óculos Um objeto mal feito Que eu vejo as coisas erradas E penso que tudo é direito Entre a causa e o efeito Mas um destino que atinça Tô me sentindo imprensado Que só carne de linguiça E até mesmo pra dormir Já tá me dando preguiça Chorei pra não ir à missa Mas temia o bacamarte A idade criminosa Chegou e fez sua parte Se eu tiver uma biloura Já penso que é um infarto Depois que a infância parte Ninguém mais pode alcançar Mas é bom tentar sorrir Não adianta chorar E ninguém tem velocidade Pra poder acompanhar Ninguém pode calcular Enquanto a vida é sagaz E traz para a criatura Coisas prejudiciais Hoje em si eu tombar Caio e caindo Eu não ando mais Meus mundos ornamentais Estão ficando pequenos O jeito é ir reduzindo A medição dos terrenos Quando se aceita a derrota A gente padece mais Eu só sei que andei a senos ao tempo da emulsidade Hoje vejo um filho entrando nas portas da faculdade E os netos crescendo muito pra chegar à minha idade No acúmulo da idade Eu sei que estou cedendo O destino está gostando Do mal que está me fazendo Mas eu vou fazer de contas Que ele não está me ofendendo Por poetas falecidos Cretendo verter meu choro João Siqueira de Amorim Zé Miguel e Dois de Ouro Juvenal Evangelista E Arrudinha Batista Aparente de Jó e Dois de Ouro Um falecido que é louro Um cantador de primeira Um cancão, um zelo, um romano do Teixeira De lá da eternidade Desce o mundo de saudade Do vato Antônio Pereira Manoel Galdino Bandeira Verdadeiro Sabiá O nosso Agostinho Lopes Que é Agostinho Cajá Zé Vicente e Noutros Ninhos Que foi nascido em Pocinhos E criou-se em Taperuá Adilô Nunes de Saque Sabia o que fazia Um silvino pirauá De tanta categoria Um alto que é autêntico e austero Do tanto de João Severo Que deu nome a cantor Se reza e faz homilia Entre montanhas e cerros Pelo vato e João Galdino Corrigindo muitos erros Manoel Dambião na rima O mesmo tanto E com os versos de Chudu De Pilar pra o Pajéu Hoje o Nordeste é mais santo Zé Faustino cantou tanto Mesmo sem ter muito som O visíduo marcelino No eterno panteão João Rocha era um amador Não era bom cantador Mas era um barbeiro bom A rodinha trouxe o dom A rodinha trouxe o dom E com os versos de Chudu Lembremos Manoel Noé E Cristina e João Catingueira Pertinho de Tapete E João Vizidro Ferreira O qual numa cantoria Dizia pornografia Do povo fazer carreira O Severino Ferreira Cantador de alto porte Que também se acabou Vítima da virada De um transporte Resílio não se consome Artistas que deram nome Ao Rio Grande do Norte Aleluia Era um suporte E João Timóteo de Andrade Lembrar José e Agostinho Morou na minha cidade Entre os profissionais Falava fácil demais E cantou com dificuldade Hoje na eternidade De fato canta Estrelinha A rodinha foi embora Foi ao lado de Cotinha Falando em Gênio Graúdo O Nordeste não perdeu tudo Mas já tem menos que ti Heleno Pinto e Cotinha Alguém guardou o retrato Manoel Francisco Para o paraíso Para o Criador receber Para o Criador receber O pai de Diniz Fazendo comparação O Lourinaldo Para o Lourinho Não passa de um aprendiz Não passa de um aprendiz Eu não pude e nada fiz Pra ter vivo o Simeão Também já fiquei sem Dima Também já fiquei sem João Provocou-se em Gênio Provocou-se uma vigília Desinterou-se a família Sem a menor precisão Temos Olive e Cancão Temos Olive e Cancão Dupla de muito valor Pajéu e Livramento Cada um no seu setor Cancão com verbo de artista Não era bom repentista Mas era um ótimo escritor O Manoel Cerrador Que nunca cantou de cor Foi de fato um pistoleiro Alguns crimes ao redor Mas também findou tombando E a morte acabou provando Que atira muito melhor Do Rio Grande o Maior E tornou-se a Cílio Pinheiro Além de Inocêncio Gato E um Francisco Ribeiro Não posso tirar da lista O nosso firmo batista Patativa de Monteiro